Opa, opa, galera, mano, beleza, aqui tá falando é o Lene, e rapaziada, hoje nós estamos aqui novamente no anime Farther Simulator, e pra me acompanhar aqui hoje, eu tô aqui com o mano Vickitão e o mano Letizão, fala galera! Fala aí, mano, como é que você tá, mano? Tô ótimo, meu queridão, e fala aí, Letizão! Opa, eu fui mal, tava me dando trono, se hidrata, hein, criança, oi! Se hidrata, hein, criança, oi! E aí, Letizão, quanto tempo, meu querido? É, quanto tempo? É, não, quanto tempo, mano, na moral, faz tempo que eu falava contigo, mano. Que isso, mano? É, então, não, 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 que fala contigo, né, que o grupo participou dos vídeos, né, mano, no caso. Mas, beleza, rapaziada, mano, hoje nós estamos aqui para estar mostrando pra vocês a atualização aqui do anime Farther Simulator, rapaziada. Mano, na moral, lançou bastante coisa nova, inclusive, mano, vocês aí, o Letizão e Vickitão, dá uma olhadinha na Game Pass de vocês, no passo de combate. Na minha Game Pass? Uhum, olha aí, na Game Pass não, no passo de combate, quer dizer, olha lá, olha lá pra vocês verem. Game Pass. Lançou muita coisa nova, mano, muita coisa nova mesmo. Caramba, velho. Nossa, muita coisa mesmo. Então, mano, tá muito top, muito top mesmo, velho. Então, rapaziada, é o seguinte, mano, o nosso Team DJ aqui, velho, na moral, agora é sério, não, vem cá, vem cá vocês, vem cá vocês, vem cá vocês. Só sobe aqui em cima da casa, sobe em cima da casa. Cadê vocês? Nossa, os caras... Mano, é o seguinte, eu tenho uma missão pra vocês dois, meus jovens conteiros. Ah, gente, olha aqui, até o final desse mês, a gente vai ter que completar esse passe. Mano, essa, olha aqui, não é difícil. Eu não tenho dinheiro. Não, 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 mas não precisa de dinheiro, vou lá, decisão. Olha aqui, vou te ensinar a completar. Tá vendo aqui nas missões, ó, clica ali e vai em Crash, tá vendo? Aonde? Vai em Crash, nas suas Crash, clica no personagem e vai em Crash. Ali tem em cima missões diárias, você tá vendo? Aham. Nossa, se eu não vou fazer isso aqui, não. Você tem que fazer as missões diárias pra conseguir completar a... Vai comendo XP pra conseguir completar o passe de combate, entendeu? Ah, que legal, só dele. Ô, eu tenho um dia pra formar 10 quadrilhões de espada e... Não, 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 mas a missão vai mudando, velho. Chava, procurada no lado. É missão diária, é missão diária, tá ligado, é missão diária. Então, mano, basicamente a nossa missão aqui, ó, nesse mês, vai ser fazer isso. O que vocês concordam, mano? Vocês querem ir? Ó, dá, 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 dá. Mas você pode me responder o negócio? Mas a Game Pass não custa rebooks? Não, 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 a Fight Pass, não, Game Pass, Game Pass, Fight Pass, não, eu falei errado, desculpa. Onde que é a Fight Pass? A Fight Pass é a pasta de ali, é, aquele pasta que eu não mostrei agora. Impulsionante? Não, 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 desculpa. Ali, não, ali, não, não, não sei explicar, mas é tipo um cartãozinho, tá vendo? Do lado de loja, filho. É do lado de loja, tá vendo? Tipo um cartão, clica ali, ó. Olha a tanta coisa nova que lançou. Desce por aqui, tem novas espadas. Ah, sei, ah, tô vendo, tô vendo. Então, é aquilo ali, basicamente, mano. Então, tipo assim, não, não, você topa completar aquilo lá, mano? Porque o último, mano, o último eu não completei nada, aliado, eu quase não fiz bagulho, entendeu? Mas a Fight Pass grátis, né, porque a paga não dá. Não, não, não tem a paga. Então, não tem a paga. A paga, não, tem como você comprar pra completar. Não, não, tem como você pagar pra completar inteira, entendeu? Você paga pra completar. Aham, aí você paga, aí completa tudo de uma vez, entendeu? Não, não, eu falei errado. O que ele quer, o que ele quer, ele tá falando da... É, da Fight Pass, a grandona que vem prêmio em todo o level. Ali é com um chicara, Pedro. Ah, então é, com um chicara, velho, não. Então, a gente vai ter que juntar 40 mil chicaras, velho, é suave, mano. Ah, que legal. É suave, 40 mil chicaras, é suave, claro que é, mano. É suave, velho, dá pra... Eu sou preguiçoso, velho. Não, 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 é suave, mete o louco, não, mete o louco, não. Dá pra juntar assim, mano, dá pra juntar assim, mete o louco pra espada de mim, não. Cara, eu me conheço há 5 anos e não esquece. Não, quero saber disso, não, quero saber disso, não. É, mete o louco, não. Basicamente, dá pra completar assim, mano, tem bastante coisa nova, na moral. Vamos dar uma analisada, velho, olha aqui. Tem umas animações bem daora, tem chicara, beleza. E, mano, na moral, eu apaixonei nessa espada azul, velho. Dá um ligue na espada azul, mano. No level 4, no caso, olha aí. Que espada linda, mano. Nossa. Na onde, velho, que daora, mano, eu curti muito. Ó, deixa eu ver, tem ela. Level 4? Uhum, level 4. Tem uma que é level 14 também, que eu acho, sei lá, eu achei meio blé. É, tem uma level de 18 também, daorinha. É, bonita, bonita, do level 4. Tô procurando se lançou alguma coisa. Mano, lançaram do Hunter vs Hunter, lançaram Naruto, deixa eu ver, lançaram um monte de coisa nova. Lançaram Meliodas. Meliodas. Esparo do céu da noite. Mano, Kurama. Sim. Mano, é a pior, eu vi lá, rapaziada. Lançaram um novo modo da Kurama. Mano, tá muito daora. Muito, mas muito daora, tropa. Meu Deus, eu acabei de ver isso, mano. Realmente, lançaram um novo modo da Kurama. Tá muito zica isso, velho. Olha, Lene, Lene. Hum. Se for fazer live desse jogo aqui, já sabe, né? Quem tiver Kurama. Quem tiver Kurama, então. Quem tiver Kurama. Mas eu acho que, tipo assim, eu acho que é mais só por skin, tá ligado? Eu acho que uma skin da Kurama não é um poder novo, nada assim. Mas tem uns poderes novos sim, mas olha, tem até aquele ataque ali, ó, chamado Especial Espada do Céu da Noite. Que no caso, pelo que eu tinha visto lá, mano, é tipo uns ataques muito doidos, velho. É bem daora, mano. Bem daora mesmo. É muito louco. É muito louco. E tem uma... E tem a Kuna do Minato, Deus do Trovão. Mano, o que que faz isso? O que que deve fazer isso? Deve ser uma skin de espada. Deve ser uma skin de espada. Não, não vai ser. Eu acho que não, velho. Olha aqui. E tem dois novos... Eu acho que Champions. Tem a... A Usuna. E também tem a... Tem o Gon. Mas tem o Miliodas também. E tem o Miliodas e tem o Três. Caraca, mano. Nossa, velho. Os caras colocaram bastante coisa dessa vez, né, mano? Brabo. Não, mas o pessoal tava reclamando muito, velho. Fazia tempo que eles não fazem uma atualização da hora, tá ligado? Fazia tempo. Eu não sei se é porque faz tempo que eu não entro, mas parece que a arena tá diferente. Você tá na arena, velho? Aham, acabei de entrar na corão aqui. Ah, tá. Nossa, o cara tá na corão. Calma aí. Olha lá pra cima. Eu cheguei aqui agora. Tô aqui. Tô só aqui. Eu ensinei ele. Eu ensinei ele. Cadê ele? Não, eu tô atrás de você. Zoom. Aqui, ó. Vou rapidão aqui atrás, ó. Nice, mano. Mas basicamente, velho. Eu acho que deixa eu ver se tem mais alguma coisa nova aqui, velho. Não, tem a Game Pass aqui. A Fight Pass, no caso. Beleza. Será que tem algum champion novo, velho? Algum ataque? Deixa eu ver se tem algum ataque. Durability. Força não tem. Chakra, deixa eu ver. Chakra também não. Sparro também não. Velocidade também não. Agilis também não. É, de ataque não tem nada novo não, velho. Tá, mano. Mas será que não sou algum champion novo, velho? Vocês viram aí ou não? Eu não vi, não. Só vim direto procurando, porque eu preciso fazer a missão. Ah, nossa. Você vai começar a fazer a missão, os caras. Aí sim, mano. Aí sim. Mano, eu tô com esse cuchicado aqui, ó. Me dá sorte, me dá sorte, me dá sorte. Vem o Jiraiya. É, eu já tenho o Naruto. Ah, o Jiraiya é legal. É bom, é bom, é bom. Tá, eu vou vender aqui. Como eu já tenho o Naruto, o Naruto é melhor. Então, não vou ficar com o Jiraiya, não, velho. Não, é o Naruto. É, ó o cara cantando isso aí, mano. E, mano, também colocaram esse negócio do spawn só, né? Esses balão, meu doido, velho. É, fora isso, a gente não tem mais nada, não. Realmente, mano, eu acho que só tem isso, mano. Será que tem mais alguma coisa? Power, sei lá. Pornal, não, power não vai ter. Acabei de olhar. Espada. Ah, mano, lançaram novas espadas. Acabei de lembrar disso agora. Lançou novas espadas, que eu não vou conseguir ver agora, mano. Mas lançaram novas espadas, velho. Olha aqui, ó. Lançaram... Mano, eu não sei o nome aqui, né, certinho. Mas lançaram novas espadas, rapaziada. Nossa, mas eu não vi qual era a espada certinho. Mas lançaram... Ah, não, foi só a skin mesmo. Deixa eu te falar, deixa eu te falar, deixa eu te falar, deixa eu te falar. Buguei, buguei, buguei. Foi só a skin mesmo que eu te mostrei pra vocês aqui já na Game Pass ainda. Eu já aprova essa skin, mano. Não, na moral, não, na moral. Deixa eu ver quanta skin de espada tem, ó. Tem uma, duas, três, no caso aqui, agora. É, cadê, 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 cadê? Beleza. Quatro. Não sei se aqui é a cinco. Tem seis skins de espadas. Seis, mano. Seis. Mano, top, velho. Top, na moral. Mano, essa aqui que eu toquei é uma skin, tá ligado? Olha aqui, ó. Da última Fight Pass, olha aqui. O Victão tá aqui paradaço. Olha aqui, Victão. Eu tenho aqui a da última Fight Pass, mano. Ela é boa até, olha aqui. É bonitinha, né? Não é feia, mano. É bonitinha, bonitinha. É, é realmente. Você tem alguma... Essa é a minha skin? Ah, é do querido pior, né, mano? Você comprou, né, velho? Eu não gastei com isso, não, mano. Sei lá, eu não quis gastar minhas coisas com isso, não, mano. Mas, basicamente, eu acho que é só isso que lançou, né, mano? A Fight Pass. Que lançaram bastante coisas na Fight Pass, mano. Não tem mais nada mesmo, não. É, realmente. Mas, então, é o seguinte, rapaziada, mano. O vídeo é por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, mano. Um beijão. Valeu. Falou e fui. Tchau para o nosso like e pum. Tchau, 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 tchau.